A Guardinha, Associação de Educação do Homem de Amanhã, realizou a cerimônia de formatura da turma de número 67. Vim procurar esse curso aqui porque é uma forma de ingressar no mercado de trabalho. Eu achei que foi uma oportunidade excelente para poder entrar nesse mercado. Com isso desenvolver todas as minhas habilidades, seja ela profissional, técnica, pessoal, entre outras. Estar aqui na Guardinha com os professores são muito atenciosos, ajudaram muito na nossa carreira profissional, ajudando a gente, como a gente se porta na empresa, então foi muito importante. Os 31 estudantes receberam os certificados das mãos de representantes das empresas parceiras da associação. É uma parceria muito boa e produtiva, onde os aprendizes, nós recepcionamos eles muito bem, de uma forma de integração, e eles executam todas as atividades, desde as áreas administrativas, e suportes da área produtiva, ambulatoriais, então nós estamos muito satisfeitos com essa parceria. Familiares dos alunos estiveram na formatura depois de acompanhar as atividades desenvolvidas por eles ao longo de um ano e quatro meses. A gente vai muito em casa, a gente passa tudo o que pode, mas é na convivência com outras pessoas que eles aprendem mais, né? E tá bem, me deu muito orgulho, sim. A nossa Guardinha, Associação de Educação do Homem de Amanhã, completa aí, completando 40 anos. Estamos no ano dos 40 anos, é uma entidade que, desde a fundação, foi sempre administrada pelo Rotary Clube de Jundiaí. Nesse período, você falou de quantos foram atendidos. Eu, outro dia, me puxaram a orelha, que já faz uns cinco anos que eu digo que tem mais de 10 mil. Nós perdemos a conta, mas com certeza, hoje deve estar na casa dos 12 a 13 mil atendidos em todo esse período, e sempre nesse programa, nessa de formação, iniciação profissional dos jovens. A Guardinha está com inscrições para a próxima turma, abertas até o dia 10 de janeiro de 2020. O telefone para mais informações é 11-4806-5200. O adolescente deve comparecer pessoalmente aqui na entidade, trazendo um documento de identidade, e ele vai preencher um cadastro e receber todas as outras informações. Existe um processo seletivo? Como funciona? Existe sim. Basicamente, é feita uma análise socioeconômica desse jovem, dessa família, haja vista que nós atendemos os jovens que estão em vulnerabilidade social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti